Oi, tudo bom? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, vocês devem estar estranhando os pássaros cantando, porque dificilmente os pássaros cantam à noite, durante o dia e à noite. E, tá certo, durante a noite. Então, gente, vocês estão ouvindo os pássaros cantar, porque eu tô gravando vídeo de manhãzinha, antes que o povo acorde, tá bom? Pra não atrapalhar o seu soninho, quando você assistir o vídeo de manhãzinha. E, sejam bem-vindos. Muito obrigada pelas palavras de carinho, pelas mensagens emotivas. Muito obrigada mesmo, gente. Eu só tenho que agradecer a vocês que me acompanham, que gostam de mim. Gente, isso faz tão bem pra gente. Essas palavras de carinho, faz muito bem pra gente. Principalmente, quando a gente tá com algum problema de saúde. Graças a Deus, meu problema não é grave. É pedra na vesícula, é uma coisa simples. Mas, mesmo assim, para quem nunca passou por isso, a gente fica meio encampuada, meio nervosa. A gente fica com medo, a gente fica pensando, dia e noite, no dia da cirurgia. Mas, enfim, vai passar, tudo vai passar, tudo vai ficar bem. E eu vou continuar aqui com vocês, sempre, 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 sempre. Gente, ontem, eu acho que ganhou sexta-pás, sexta-pás de Natal, tá vendo? E, ai, gente, já viu tanta coisa gostosa e eu não posso comer. Eu até chorei porque eu não posso comer, gente, porque se eu comer, aí começa a dar crise da vesícula. Então, eu não posso comer nada, nada, nada que vem na cena de Natal. Porque, tudo que vem na cena de Natal é chocolate, panetone. Eu não sei se eu vou poder comer um pedacinho. Eu até trouxe aqui para vocês, devem ter dois panetones na sexta. E eu falei, ah, será que eu vou resistir? Porque, gente, não sei, vai leite, sapo, ele tudo, acho que vai leite, vai óleo. Então, tudo que vai óleo, leite, eu não posso comer. Então, gente, não sei se eu vou poder comer essas panetones deliciosas. Olha só, tem um lésbio, tem um lésbio. Esse aqui, gente, que é mais branco, 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 branco. Acho que ele tem um lésbio, não sei. Esse panetone aqui, maravilhoso, com muitas vezes. Não sei se eu vou poder comer, mas eu vou comer muitas seguintes, com o pensador e eu já tô logo, imediatamente, eu revédio. Pra ele ficar forte, Cris. E aí, veio um outro, que é de chocolate, 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 chocolate. Gente, pra quem me espera, eu não comento rápido. Eu não vou comentar, tá bom? Eu falei um dia que eu comento hoje. E hoje, eu vou comentar. Eu tô aplicando o comento rápido daqui a pouquinho. Então, olha, vem os panetones, vem o cachorro bonitinho, chocolate, vem os tablets de chocolate, eu adoro, gente, eu adoro. Deixa eu falar de passar tudo isso, pra não me preocupar. Veio esse, gente, que antes não é, não é sabe, é que ele jogou tudo, ele sabe. Mas ele é um pouquinho mais mal do que o outro, tá vendo? Olha, deixa eu pegar o outro pra vocês verem a diferença. Olha, tá vendo? E assim, eu tô falando bem, tá? Gente, não, mas eu tenho que entender que é do meu bem, porque se eu tomei, eu vou sentir dor e adornar as vírgulas, gente, não é brincadeira, sabe? É o lado do meu, tem, 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 tem que ter paciência, que tudo vai passar, né, gente? Tudo passa, tudo passa, nessa vida passa, eu vou ficar bem, eu vou fazer minha cirurgia, vai ser uma cirurgia de sucesso, e eu vou ficar bem, em nome de Jesus, alguém me derrubar. Desculpa, gente, eu já tô gravando aqui fora na lavanderia pra não acordar um pouco lá dentro, porque se eu acordar eles, adeus, não faz o vídeo, tá difícil, tá muito difícil, mas eu tô me esforçando, Pra não deixar vocês sem vídeo, porque eu sei que vocês gostam de mim, do meu canal, e que vocês, é, tem um carinho muito grande por mim, e eu amo muito vocês, Então eu não posso deixar vocês sem vídeo, então eu falei, de qualquer maneira, eu vou gravar vídeo, eu tinha um quarto, já que eu só gravava vídeo, era tipo no estúdio, mas não é um estúdio, sabe? Era lá no meu cantinho que eu gravava vídeo, como minha filha comprei, ele tá pagando ainda, aí eu tirei lá do aluguel, e trouxe ela a morar comigo, aí eu dei um quarto pra ela morar, sabe? Aí agora eu fico perambulando no meio da casa, procurando espaço pra eu escravar vídeo, aí eu gravo na minha cozinha, no meu quarto, aí no meu quarto eu não posso gravar agora, porque meu espão tá dormindo, tá bom? Porque trabalha muito, aí hoje eu fechei a porta da cozinha, e nem gravar na lavanderia, na lavanderia, na lavanderia, na lavanderia, só que aqui na lavanderia, Minha filha faz a cozinha dela, tem o fogão ali, tem o ar aqui, tem a lavadora máquina ali, tem uma prateleira, tem o tampão velho, tem a caixinha de lavar roupa ali, eu tô na mesa dela, Ai, eu tô gravando na mesa dela, gente, agora eu tô comendo o ar, tá bom? Eu tô gravando, você tocar aqui, é? Essa é a sessão, porque a sessão está bem, ok? Você senti a ordem meio, assim que a garganta é uma imenada. Que eu não me lembro. Eu vou nessa torrada por uns dois minutos. Eu vou nessa torrada por uns dois minutos. Só que, gente, eu tomo remédio para tiroides, nem sei se fez meia órgão também. E eu tenho que esperar uma hora para comer, mas eu não posso esperar mais, porque senão o povo acorda e eu não posso estar gravando o vídeo. Aí eu falei, deixa eu comer já torrada no vídeo do povo que eu prometi. Então, eu estou com medo já, mas acho que vai meia hora que eu tomei o remédio. Acho que não faz mal, não. Acho que já não vai fazer efeito para vocês verem, gente, que eu me dedico muito a vocês. E que eu faço um vídeo com muito carinho para vocês. Então, compartilhe os meus vídeos. Me ajude a crescer no canal. Meu sonho, meu sonho é pegar a placa de 100K, 100K, 100K. Tá bom, gente? Gente, eu vou deixar meu número de vídeo público, tá bom? Depois eu vou mexer lá na configuratura, na magnésia. Eu mexo e vou deixar público, tá bom? Consango. Tá bom. Ouviu? ... E aí? Que parou? Emaliar prosperity? Seira que falou que vai mandar umas torradas para mim, sem lactose, eu vou ganhar menos inscrito. Ai, gente, esqueci o nome dele, mas eu vou deixar o nome dele aqui no vídeo, tá bom, para vocês verem. Ele vai mandar para vender isso, torradas e senactose, muito obrigada, meu amigo, pelo cartão dado, muito obrigada mesmo. Então é isso, gente, torno com Deus, tenha boa noite, beijos, até o próximo vídeo. E aí